Havia alguém no mundo, alguém muito especial Transmitia um grande amor, algo belo, sem igual Ele amava tudo e a todos, chamava a atenção Sua voz sempre falava ao coração Foi seguindo o seu caminho e milagres a fazer Conduzia multidões, eu pude ver Cada rosto, cada olhar Observam o seu falar Que dizia, ó meu filho, vem me amar Lembro de alguém que a vida me deu Lembro de alguém que por mim sofreu Jesus disse, eu venci E como um homem eu chorei Ao ver Cristo lá na cruz Eu me entreguei Mesmo assim Ele foi forte Suportando humilhação Pois cuspiam na sua face E o jogavam pelo chão Uma coroa de espinhos Colocaram em Jesus Se como isso não bastasse O penduraram numa cruz Eu pude ver Certo homem a sofrer E assim eu entendi Quanto amor tinha por mim Eu vi Ele sangrar Percebi Seu murmurar O Seu rosto então se ergueu E uma luz E uma luz do céu desceu Iluminando a sua face Jesus Cristo então venceu Lembro de alguém que a vida me deu Eu lembro de alguém que por mim sofreu Jesus disse Pai, perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem E como um homem eu chorei Ao ver Cristo lá na cruz Eu me entreguei Eu me entreguei Amém! 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 E aí